Olá crianças e estudantes, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nosso assunto hoje é o Sistema Solar, nossa segunda aula. Na primeira aula a gente aprendeu sobre os planetas, sobre a Via Láctea, tudo que tem lá em cima, não foi? Então, na aula de hoje, para começar a entrar no nosso assunto, a gente vai dar uma revisada sobre o que a gente aprendeu sobre planetas. Vamos lá, a gente aprendeu o que? Que o Sol é a estrela maior do Universo, correto? Então, em torno deles giram, na órbita deles giram quantos planetas? Oito planetas. Vamos lá, o primeiro planeta é Mercúrio, segundo Vênus, terceiro planeta é a Terra e o quarto é Marte. Aprendemos que esses quatro planetas são planetas rochosos, são planetas que tem montanhas, que tem solo firme. Agora, os outros quatro planetas são planetas gasosos, que a composição deles são feitas de muitos gases. Então, vamos lá, depois de Marte vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Deu para dar uma revisada, né? Os planetas, como que eles ficam lá em cima? Eles giram em torno do Sol, que é a estrela maior que sustenta tudo isso. Agora, a gente vai entrar no nosso assunto, que é muito importante. Os movimentos de rotação e translação. Professora, mas é difícil nunca ouvir essa palavra. Vocês nunca ouviram, talvez nunca tenham ouvido essa palavra, mas elas estão presentes na nossa vida o tempo todo. Cada segundo, cada hora que você olha no relógio, cada dia que acaba e se inicia, esses movimentos estão presentes na nossa vida. Sabe por quê? Olha só, vamos aprender sobre rotação. O que é rotação? Prestem atenção no globo que está aí na tela. É o movimento em que o planeta Terra gira em torno de si mesmo. Perceberam? O planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo. Agora, eu vou passar um slide para vocês terem uma noção de como isso acontece. É dessa forma aí, porém, ele não gira tão rápido assim. Ele gira dentro das 24 horas do nosso dia. Então, esse movimento que ele faz, ela demora para girar em torno de si mesma 24 horas. Ou seja, é o nosso dia e a nossa noite. Vamos lá, o movimento de rotação da Terra ocorre de oeste para leste. É como se o relógio de vocês, aquele relógio que fica na parede, é como se ele viesse de forma contrária. Tá? Então, vamos lá. Ocorre de leste, de oeste para leste. Ou seja, a porção leste vê o nascer do Sol primeiro que o oeste. Vamos dar um exemplo para vocês. Olha só o mapinha que está aí do lado, vou deixar ele maior aqui. É como se aqui no Brasil, enquanto aqui no Brasil está de dia, lá do outro lado do planeta, lá no Japão, está de noite. Agora, se vocês olharem no relógio, exemplo que seja 9h30, 10h da manhã. Lá vai ser 9h30 da noite, 10h da noite. Professora, mas como que isso acontece? Por causa do movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Imaginem, na medida que ela vai rodando, o Sol, o reflexo do Sol vai batendo. Então, vai ter um horário dessas 24h que o Sol vai estar brilhando. Ou seja, que a Terra vai estar de frente para o Sol. Então, é a parte do dia. Quando ela terminar de girar, já vai ser o quê? Noite. É o outro lado onde os raios do Sol não batem. Não, professora, ficou complicado. Para vocês entenderem melhor. Parece que o Sol é que está mudando de lugar, né? Não. É a Terra que gira em torno de si mesma. É o que acontece no dia e na noite. Então, quando é que o movimento de rotação está presente na nossa vida? Quando anoitece, quando o dia nasce, você já pensa, ó, movimento de rotação. Vamos mentalizar isso e gravar. O movimento de translação. Como é que é o nome da palavra? Translação. Enquanto a rotação é o movimento da Terra em torno de si mesma, a translação é o movimento da Terra em torno do Sol. É quando o planeta dá a volta em torno do Sol. No movimento de rotação, a Terra demora o quê? 24 horas para fazer a volta em torno dela mesma. No movimento de translação, a conta muda. A Terra demora quanto tempo para girar em torno do Sol? Então, ela demora um ano. São 365 dias girando em torno do Sol. Então, como que o movimento de translação é presente na nossa vida? Quando o tempo vai passando, as estações do ano, tudo isso tem a ver com o movimento de translação. Ok? Vamos assistir um vídeo para vocês terem uma noção melhor do movimento de translação em torno da Terra. Vamos lá. Olha só como que ela gira em torno do Sol. É dessa forma. E essa volta que ela faz em torno do Sol demora quanto tempo? Então, demora um ano. Exatamente um ano. Ok? Deu para vocês compreenderem um pouquinho, né? Como a gente percebe esses movimentos no dia a dia? Já falei, olha só. Na rotação, são os dias e as noites, ou seja, 24 horas. E no movimento de translação, esse movimento define o quê? As estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Esse movimento define tudo o que... As estações do planeta definem a questão das temperaturas, do ecossistema, das questões biológicas do planeta. Então, o movimento de translação, ele é extremamente importante para a vida no nosso planeta, para haver equilíbrio. Ok? As estações do ano. Esse desenho retrata um pouquinho de como que acontece o início lá em cima, da primavera, do verão, outono, inverno. Olhando assim na imagem, talvez não fique muito claro para vocês. Mas, cada volta que a Terra dá em torno do Sol, como a Terra gira em torno de si mesma e ainda gira em torno do Sol, é dessa maneira que acontecem as estações do ano, que são tão importantes para a vida e para o equilíbrio no nosso planeta. Então, essa aula foi uma aula super importante para nós. É uma aula curiosa. Tudo que envolve o universo, via láctea, planetas, a gente sabe que é curioso, não só para vocês, mas de gente que é adulto também. É incrível a gente ver como que as coisas acontecem. A gente, às vezes, pensa que a nossa vida gira em torno só aqui, do nosso mundo, da nossa casa, da nossa vivência. Não. Tem tanta coisa legal para vocês aprenderem, para vocês descobrirem. E vocês vão descobrir, não só assistindo a mim aqui na TV. Vocês vão descobrir de outras formas. pesquisando, existem vários vídeos na internet, conceituados mesmo. Na última aula, eu conversei com vocês a respeito de sites da NASA que mostram imagens de planetas em tempo real, de sondas que estão no espaço. Isso é muito intrigante, é muito novo para a gente. Então, assim, enquanto vocês estão aí jogando no celular, quando der uma pausazinha, pesquisem, busquem conhecimento. Não só do sistema solar, mas de tantas outras coisas da ciência. A ciência, ela agrega tanto valor para a nossa vida, é tão importante, é tanto conhecimento que vocês vão ter. E vai despertar em vocês o interesse, até pelas descobertas, pela leitura. Então, agora, nas férias, existem vários livros com temas dentro do sistema solar, dentro dos planetas. Peça uma mamãe para poder mostrar para vocês essas literaturas. Talvez não tenha condição de comprar o livro, mas na internet tem muitos sites que disponibilizam esses livros em PDF para vocês poderem ler e aprender mais. Essa aula foi tão legal para a gente. A gente aprendeu o quê? A gente aprendeu sobre planetas, aprendemos sobre a Via Láctea, tudo que tem lá em cima. É superficial? Sim, superficial, mas já é de grande valor para a gente, para vocês. Aprendemos sobre o movimento de rotação e translação. Vamos dar só mais uma olhadinha no movimento de rotação, para vocês não esquecerem. É quando a Terra gira em torno de si mesma. Agora, vamos para o movimento de translação. É quando ela gira em torno do sol. Olha só que legal. A gente sabe que é uma animação, né? Mas ficou para vocês aí o aprendizado. Eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa última aula. Boas férias para vocês. Brinquem bastante, se divirtam. Feliz 2021. Se cuidem. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.